Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Oi, gente! Depois de algum tempo, voltamos aqui com a nossa pílula noturna deste domingo, pílula do nosso amado Evangelho. Hoje, domingo, dia 18 de junho, para a gente poder começar muito bem a nossa semana. Mas, meus amigos, hoje, se vocês me permitem, eu queria fazer uma pílula especial, um pouco diferente das habituais. É uma pílula de reconhecimento, de agradecimento da minha parte. E, ao mesmo tempo, para fazer um pedido a vocês em relação à família de vocês. Vocês vão entender. Hoje terminou mais um tratamento itinerante, graças a Deus. E, como sempre acontece nas palestras que eu tenho participado, nos seminários, nos tratamentos, e mesmo nas ruas, que muita gente acaba nos reconhecendo por causa do trabalho da pílula, me toca muito, em especial, e Deus é testemunha da veracidade do que eu digo, cada vez que uma mãe ou um pai chega com uma criança dizendo que essas crianças adoram as pílulas do Evangelho. Hoje, por exemplo, eu queria deixar aqui um abraço muito querido ao Rafael de Patinga, que estava lá, um menininho de sete, oito anos, esperando o tratamento terminar, porque queria agradecer. A querida Giovana, que também, com oito anos, agradecia a pílula que tinha ajudado a reequilibrar o lar da sua família. E tantas outras mensagens incontáveis aqui, que eu não tenho nem como enumerar. Graças a Deus pela quantidade de histórias. Sejam as crianças que ficam brincando com o nosso bom dia, sejam as crianças adultas, crianças maduras que estudam o Evangelho e cobram dos pais que se estudam o Evangelho. Sejam bebês que têm vencido a enfermidade, que têm trabalhado e escutado as pílulas do Evangelho antes de dormir, como uma história linda que eu conheci esse final de semana, da menininha de pouco mais de dois anos, que me emocionou muito. Então, dessa vez, meus amigos, eu queria agradecer a vocês. Em especial, vocês, crianças, que estão escutando essa pílula noturna. A você que não tem nem dez anos, mas que já está com seu coração e a sua mente aberta para Jesus. Você que, embora tenha um corpo infantil, de alguma forma surpreende a seus pais e a todos nós com a sua sensibilidade. Que Deus te ilumine muito. E, com certeza, você que hoje é criança e que, de alguma forma, entende o Evangelho muito melhor do que talvez seus pais e eu mesmo entenda, você, criança, tem trazido muita esperança para todos nós na humanidade. E o nosso desejo é que você estude o Evangelho da melhor forma possível. Seja criança, brinque bastante, vá para a escola, estude, aprenda, conviva com seus pais, com sua família, mas, desde cedo, aprenda sempre a convivência maravilhosa com Jesus. Sabe, meus amigos, eu sei como é importante esse período da vida para sedimentar a nossa fé. Eu já contei isso aqui um tempo atrás e vou repetir. Quando eu tinha três para quatro anos, eu me lembro quando meu pai, pela primeira vez, me chamou e me sentou no sofá. Na época, a gente morava no interior de Santa Catarina, uma vida pobre, dura, sofrida. E ele disse assim, olha, vou te ensinar a rezar o Pai Nosso, meu filho. E meu pai colocou minhas mãos pequenininhas juntas, né, umas das outras, uma da outra, e me ensinou a rezar o Pai Nosso. E me contou rapidamente a história de Jesus. Eu não entendia direito aquilo tudo, mas adorei rezar o Pai Nosso. E aí eu dormia no quarto que tinha um quadro do santo anjo. E aí tinha a oração do santo anjo, né? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guarda-doce, a ti me confiou a piedade divina. Lembram-se dessa oração? Sempre me rege, guarda e governa e me ilumine. Na época, né, amém. E eu rezava toda noite. E aquilo era tão bom. Eu, honestamente, não entendi, era muito novo. Eu não entendia exatamente por que eu tinha que repetir aquilo. Mas cada vez que eu repetia, eu me sentia tão bem. E aí o tempo foi passando. E eu fui vendo meu pai que rezava, orava, né? Ele lia a Bíblia naquela oportunidade. E os anos foram se passando. Eu tive algumas experiências, né, espirituais. Antes dos 10 anos, eu já tinha vivenciado muitas coisas interessantes. Nenhum outro momento eu compartilho aqui. Mas o que eu quero dizer? Os exemplos da minha família, de amigos da minha família, de pessoas espiritualizadas que cruzaram o meu caminho antes dos meus 10 anos foram muito marcantes para mim. E naquele momento, né, descortinando a vida, tentando entender o que é esse mundo, né, também cheio de medos, de dúvidas, como toda criança tem. Foi muito importante saber de um Deus que nos ama infinitamente. E que nada acontecia por acaso. E que através da oração, independente da minha idade, eu podia encontrar paz. Então, meus amigos, vocês que são pais, tios, mães, avôs, avós, vocês que são vizinhos, vocês que conhecem as crianças, não deixem de ensinar o Evangelho para elas. Porque nesse mundo de regeneração que nós estamos construindo, elas, sem sombra de dúvida, e boa parte delas no mundo, estão sendo a grande esperança dessa transformação. Muitos seres de luz já antenados com uma vibração superior, que em breve vão se tornar os adolescentes e os adultos, que vão marcar para sempre essa nova fase da história humana, nos guiando para um mundo regenerador. Então, muito obrigado a vocês, papais e mamães, né, ou a quem faça o seu papel de apresentar as pílulas para suas crianças, independente do nível de parentesco. Saibam todos vocês que esse fenômeno de aceitação das crianças é interessantíssimo, e ele é mundial, porque eu recebo as mensagens, não tem como eu ficar contando isso tudo para vocês, não vou cansar vocês com isso, mas recebam as mensagens não só do Brasil, mas de fora, sempre das crianças. Isso me toca muito. E hoje eu queria muito agradecer, sabe, me deu uma vontade enorme, quando eu pensei em gravar essa pílula agora à noite, de agradecer. Então, eu me lembro, e quero finalizar, de Jesus. Quando o próprio Cristo disse, quando os discípulos queriam afastar uma multidão, dentre as quais crianças que se encontravam ao redor do Mestre, ele disse, de jeito nenhum, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Olha só que ensinamento mais profundo, o da renovação do Espírito, que nessa fase infantil se prepara para anos maravilhosos de crescimento espiritual, que estão aí no porvir. Que Deus te abençoe, a sua família, a você criança, que nos inspira a sermos adultos cada vez melhores. Tá bom? Muita luz e muita paz a vocês. Reforço o convite, quem estiver em Belo Horizonte amanhã, e desejar, semana especial da Casa de Sheila, no Centro Espírito Oriente. Vai ser muito bom. Duas palestras amanhã às 15 horas, e amanhã à noite às 19h30. E vai ser muito bom receber vocês de todas as religiões na Casa de Sheila. É tão bom. As últimas vezes que eu estive lá, vi pessoas católicas, evangélicas. Que coisa mais linda numa comunhão de luz lá no Oriente. Tão bom. Que Deus abençoe a todos vocês. E Deus permita que amanhã se repita novamente essa oportunidade. Tá bem? Uma ótima noite para todos vocês. E vocês já sabem, né? Até breve, até muito, muito breve. Tchau, tchau.